em toda a minha vida eu cresci vendo todas as espécies de cigarra cigarra pequena grande e todos os jeitos mas agora no que eu fui abrir a tronqueira eu fui surpreendido por uma nova espécie de cigarro uma coisa que eu nunca tinha visto e eu estava caçando alguma coisa para filmar hoje olha já está quatro dias que eu não coloco um vídeo no canal precisando de alguma coisa olha o que aconteceu acabando de eclodir aqui da da fase infantil sinceramente eu nunca vi uma cigarra verde olha isso que beleza olha ela está ao lado aqui do da casca que ela passou a infância debaixo da terra e agora não isso é sinceramente alguém já viu desta verdinha grande porque pequenininha a gente vê mas a cigarra deste tamanho verde sinceramente eu não tinha visto eu acredito que a maioria das pessoas sabe que a cigarra agora ela está em fase terminal porque a cigarra é um inseto que vive debaixo da terra sugando seiva de raiz de árvores de raízes porém algumas vivem muitos anos debaixo da terra algumas apenas seis meses outra apenas um ano mas existem espécies que vivem muito tempo mas esta aqui como eu não sei que cigarra é essa primeira vez que eu vejo verde deste tamanho primeira vez mas eu só sei que a fase boa da vida delas mesmo é a fase de bebê a fase de larva porque logo após sair virar essa beleza aqui poucos dias depois ela morre ela vai ser fecundada ou vai fecundar ovos serão jogados na terra a chuva vai fazer com que eles se transformem em larvas e as larvas vão penetrar para a terra vão encontrar uma raiz e por ali vão viver e depois vão subir e o ciclo vai se repetir novamente linda, muito linda que bom viu estava precisando de um vídeo para o canal e olha isto tem gente que depara com essa casca seca e não sabe identificar e pensa que é um inseto que estourou devido ao sol mas não, isto é a roupa da infância da cigarra que ela deixa e logo em seguida se torna essa beleza muito bela, muito bela muito bela mesmo estou aqui em um pasto aqui estava à procura de alguma coisa para quando fui abrir a tronqueira para me passar quando fui colocar a mão encontrei essa belezura dia ganho hoje o dia ganho queria ver qual é o canto desta aqui um abraço galera se alguém gostou dá uma força para o canal divulga este vídeo se inscreva e compartilhe e comente alguma coisa ok? muito obrigado pela visualização muito obrigado 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 obrigado